Talissa, parabéns pelo tema. Eu também gosto de pesquisar para a psicoteca. Acho um assunto muito interessante. E é um tipo de... Apesar de parecer um tema muito fora da nossa realidade de consin, eu penso que, tanto extrafiscamente, a gente teve esse tipo de vivência, quanto como consin também a pessoa pode ter esse tipo de experimentação na parapsicoteca, na condição projetada. Mas eu queria saber de você, você tem uma ligação, parece ter uma ligação, você até escreveu um artigo sobre isso. Eu até senti falta de você colocar nas conferências. Ele está na conferência do relato do... Ah, é verdade, do relato que você fez no Congresso no ano passado. Então, eu queria saber qual é a sua ligação pessoal com a Alameda, a técnica de viver, quais são as suas hipóteses de trabalhos extrafísicos que te vincularam, posteriormente, na condição de consin, a essa monitoria, essa liderança que você tem dentro da Alameda. Eu posso comentar, Tati, até de algumas reflexões recentes, que eu fiquei pensando assim, o quanto que, de fato, a gente muda entre uma vida e outra. Eu acho difícil, porque se é difícil mudar nessa mesma vida, você imagina o quanto que a gente também já não vem repetindo coisas. E eu busquei refletir e ampliar também as funções que hoje eu tenho afinidade em fazer. E aí vale até a sugestão para cada um refletir. Quais são as funções que eu tenho afinidade em fazer no voluntariado? O que eu faço sem reclamar? O que eu vou... E quando eu vi, já fiz, estou ali envolvida, entro até em processo de flow, fico mais tranquilo. E quais são as funções também que eu normalmente não faço? Ou por não ter afinidade, ou às vezes não ter convite, mas ali fica mais em off. Então, eu vejo que, se a gente estuda sobre como a gente lida com o nosso intrafísico, hoje no voluntariado, e aí principalmente pensando no inversor, eu vejo que é uma oportunidade de a gente ampliar a nossa autocognição sobre aquilo que a gente possa ter feito antes de ressomar. Então, eu comentei até sobre a motivação dessa pesquisa sobre autoexperimentação conscienciológica. E um dos vínculos que eu tenho muito forte mesmo é com o CEEC. E quando eu vi ou conheci pessoas que tiveram relação com a construção do CEEC, isso me trouxe muito impacto. Então, são normalmente pessoas fora da minha faixa etária, fora da minha geração, mas eu tenho um carinho, eu tenho um afeto. E isso já aconteceu em alguns experimentos também, da Lameda, com experimentadores. Então, eu vejo que, se a gente consegue estudar de uma forma técnica essa análise do intrafísico, a gente consegue também cavucar, pensar, expandir, ter uma ideia sobre essa atuação extrafísica. Então, é mais por aí que eu vou. É uma afinidade que eu tenho. São dois anos tocando esse trabalho. Tenho super o interesse também de treinar e capacitar as pessoas para que as outras pessoas façam também, tenham essa oportunidade, passar isso para frente também, que eu acho importante. Mas que atualmente, então, é algo que eu faço. E quando eu percebo que é um experimento, porque, assim, a Lameda, ela não é nada invasiva, porque é um experimento, é a pessoa, é ela ali caminhando naquela calçada e é por ela, sabe? Tem ali os monitores para cuidar da questão intrafísica, somática da pessoa, se precisar de alguma coisa, eles vão até ajudando, né? Mas o que mais me chama a atenção é esse processo. Olha, é você que vai experimentar, é você que vai se lembrar. As reflexões, né? Não é tipo assim, ah, eu vou lá para ver o que a Consciex me diz que eu vou fazer. Não, não é oráculo. É aquilo que você quer para você. Então, isso sempre me chama a atenção, até profissionalmente falando, né? Quanto mais eu puder ajudar as pessoas a pensarem por elas, é algo que realmente eu me sinto mais feliz fazendo, pelo menos, né? Eu não sei o que você quer para você, Eu não sei o que você quer, A CIDADE NO BRASIL